Esse é o mais novo combate, esse é o mais novo combate do grave Sem pressa e sem emoção, sem pressa e sem emoção Aquece, rebola e desce, tacando com força, bondade e pressão Aquece, rebola e desce, tacando com força, bondade e pressão Aquece, rebola e desce, tacando com força, bondade e pressão DJ Joginho na produção de